Mais uma estreia na Netflix, uma estreia mais ou menos sobrenatural, vamos dizer assim. É uma série que tá chegando agora, que vem lá da Dinamarca, né? E são dos mesmos produtores daquela série que também tá na Netflix, chamada The Rain, né? Que fez bastante sucesso junto ao público que gosta dessas coisas mais cabeça, vamos dizer assim. Coisas sobrenaturais mais cabeça. Aqui a gente tem mais uma série vinda deles, que é uma série chamada Nada é o que parece ser. É uma série que está estreando aí no catálogo da Netflix e que traz aí um mistério que precisa ser resolvido e que envolve também jovens, né? Adolescentes, jovens adultos. E isso acaba também chamando um grande público-alvo da Netflix, que é justamente o público jovem adulto. Mas também é uma série que a gente pode dizer que é pra todo mundo, não é uma série teen especificamente, né? Como foi Temporada de Verão, que é a série brasileira que estreou semana passada e a gente já falou aqui no canal também. É uma série cabeça, é isso que eu falei agora há pouco. É uma série mais cabeça, que você precisa prestar um pouco mais de atenção pra você poder conseguir captar aí a história e também mergulhar nessa história, porque é uma história mais densa, uma história mais profunda, você precisa prestar bastante atenção. Neste caso, a gente acompanha aqui nesta série a história de uma moça chamada Emma. Ela é uma jovem adulta que vive numa pequena cidade da Dinamarca e é uma cidade que há 17 anos atrás foi atingida por um meteoro. Desde então, algumas coisas começaram a acontecer nessa cidade que, assim, parece que todo mundo está escondendo alguma coisa. Parece que as coisas ali, desde que aconteceu esse evento com o meteoro, as pessoas parecem guardar um segredo. Parece que as pessoas não querem falar sobre isso. A Emma chegou depois, então ela convive, né, desde sempre com esse sentimento de que ela não pertence a esse lugar. Ela não pertence a essa comunidade que é mostrada nessa série por conta desses eventos que aconteceram há 17 anos. Então, a cidade toda parece ter aí um grande segredo pra poder esconder. E acontece, obviamente, que a Emma descobre o que realmente está acontecendo e, a partir de então, ela começa a correr risco. Ela, as pessoas que são mais próximas dela, começam a correr risco porque esse segredo que pode mexer com a cidade inteira pode ser uma coisa que pode mexer, na verdade, com o mundo todo, né? Será que foi mesmo um meteoro que caiu? Essas coisas todas que a série deixa no ar, né, nos primeiros episódios e depois revela. A gente não vai revelar o que é que aconteceu, evidentemente, porque a gente não quer estragar a sua experiência de descobrir o que realmente aconteceu dentro dessa cidade, porque é revelado quase no começo, mas, assim, a gente não quer falar sobre, porque esse vídeo não é um vídeo de spoilers, a gente não vai fazer vídeo explicado. Então, é só pra você saber, basicamente, quais são os rumos que essa série tomou, né, nos seus primeiros episódios. Falar mais, então, sobre o enredo dessa série acaba sendo um spoiler, acaba sendo ruim pra sua experiência, porque a série sempre garante surpresas pra gente. Uma das grandes coisas que a gente tem pra falar sobre esta produção é que ela consegue sempre surpreender o espectador, principalmente pelo fato de que, logo nos seus primeiros episódios, o grande segredo é revelado, então a gente tem que lidar com as consequências disso. E a cada episódio a gente tem um plot twist novo, e isso é muito interessante pra segurar a audiência e também fazer com que a gente queira acompanhar isso até o fim. O formato do binge-washing, ele tem sido um tanto quanto exagerado, talvez, pela Netflix, pelos outros serviços de streaming, e tá meio que caindo de produção isso, né, tipo, a gente já tá ficando meio enjoado de pegar uma série inteira e assistir de uma vez só. Veja, por exemplo, Euforia. Euforia, que é a série da HBO que tem sido muito falada aí desde a sua primeira temporada, agora tá rolando a segunda, e o formato de passar um episódio por semana tem feito a série ganhar burburinho, né, as pessoas estão comentando e querem acompanhar. Tá tendo um revival, vamos dizer assim, do que foi a década passada no pré-Netflix, né. Então, aqui nessa série, se você quiser assistir tudo de uma vez, você pode, mas a gente recomenda que você assista aos poucos, pra que você possa entender melhor e entrar mais no clima dessa história, né. Digerir. Digerir, obrigado, essa palavra. Pra você digerir a história. Porque não é uma história, assim, tão fácil, é uma história que é mais densa, uma história mais... Não é sobrenatural a palavra, mas é uma história mais profunda, vamos dizer assim, que precisa ser digerida. Então, é melhor que você assista aos poucos. Mas o que a gente pode dizer, sem dar spoiler, é que assim como muitas séries e produções que vêm lá da Dinamarca, esta série também tem um foco muito grande nas coisas sobrenaturais, né, eles gostam de falar sobre isso. Terrain, por exemplo, é uma série super cabeça, é uma série que também trata de temas que não fazem tão parte da realidade, vamos dizer assim. Eu ia falar até de Dark, mas acho que Dark não é dinamarquesa. É alemã. É alemã, né. Mas é ali na mesma região, é tudo por ali, sabe, tudo daquela parte da Europa, né, As pessoas gostam bastante dessa coisa mais soturna, né, mais fria, vamos dizer assim, mas que tem esse pé no sobrenatural. E esta série, nada é o que parece ser, também tem esse pezinho ali no sobrenatural. E assim como outras produções também da região, o que a gente tem que destacar aqui é como esse roteiro foi formatado. Como eu disse pra você, tem surpresa o tempo todo e tem muito plot bem organizado. É importante pra uma série colocar esses plots de uma forma que não enjoe o espectador. Porque tem muita série que gosta de arlar de ar, que tem muito plot twist, ah, você vai querer acompanhar até o fim por causa disso, porque tem muito plot twist, tem muita virada na história. Mas quando tem muita virada na história, sem nenhuma razão, sem que prepare o público pra essas viradas, isso acaba sendo um artifício que soa banal. Aqui isso não acontece. Pelo menos, né, na nossa opinião, esse tipo de situação não acontece nessa série. E é por isso que ela é uma série, já, que pode ser um dos grandes destaques aí das próximas semanas na Netflix. Eu não vou lembrar o nome de todos os atores, eu nem anotei aqui pra eu poder falar sobre isso, porque são nomes complicados, eu sempre erro os nomes, sempre vou bater nessa tecla, né, se você falar, ah, por que você não fala de X ou Y? Porque não dá, gente, eu mal consigo falar inglês. Imagina falar nomes que são dinamarquesos, nomes mais complicados, né, já tentei aqui no polonês e foi um desastre, foi horrível. Me xingaram de tudo quanto é nome. Eu queria destacar o elenco, né, queria falar sobre o elenco, queria falar que realmente, principalmente a atriz que interpreta a Emma, que é a personagem principal dessa história, ela, esse elenco todo tem uma grande conexão, eles parecem realmente estar muito entrosados e eles entenderam bastante qual é a proposta da série, né, não na história em si, mas no que diz respeito ao clima da série. Então eles conseguem passar isso com as atuações e acaba funcionando muito bem. É um dos outros pontos positivos dessa corrente. É uma série realmente muito interessante, que as pessoas precisam assistir, é realmente muito intrigante, eu acho que essa é a palavra que eu estava procurando e não consegui achar que é uma série bastante intrigante, principalmente pelo fascínio que causa pela temática. E aí a gente, mais uma vez, não vai falar os spoilers, mas com certeza se você gosta de temáticas que fogem da realidade, que são coisas muito mais intrigantes, como eu falei, agora eu vou falar até o fim do vídeo, intrigante. Mas se você gosta desse tipo de série, provavelmente você vai gostar bastante de assistir Nada É, o que parece ser. Essa é a nossa recomendação pra você, caso você concorde ou discorde do que a gente está falando aqui, você pode deixar nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber aí a sua opinião. Você também pode dar o like aqui nesse vídeo, ou dislike se você não gostou também, fique à vontade, a casa é sua, sabe? Então você pode interagir conosco aqui, se você não é inscrito, se você gostou do que você está vendo e você não é inscrito, por favor se inscreva no canal e também clique no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. Fiquei até sem ar de falar tudo isso de uma vez só, mas é isso, obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente se vê no canal SuperTops. Tchau, tchau.